Quantas formas você conhece pra falar idiota em inglês? Vem comigo porque nesse vídeo eu vou falar outras formas de estar falando essa palavra na língua inglesa. Fala pessoal, Ingrid aqui. É muito bom mesmo a gente aumentar o nosso vocabulário, saber formas diferentes de expressar uma coisa. Por isso, nesse vídeo eu vou falar 5 formas de falar idiota em inglês. Mas, observação, eu não quero que você saia chamando as pessoas de idiota por aí, tá certo? Nesse vídeo eu tô ensinando essas formas de falar idiota em inglês para fins tão somente didáticos, tá certo? E pra que você possa aumentar o seu vocabulário. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que tem por aqui. Pega o teu caderno de vocabulário e uma caneta e bora lá. A primeira forma de falar idiota em inglês é a forma que é parecida no português. Diga comigo idiot. Idiot. Perceba que esse D tem um som de R. Idiot. Então, bora ver o exemplo. You idiot. Didn't I tell you to keep it in secret? You idiot. Ou então, you idiot. Não tem esse you idiot? Literalmente seria você idiota. Mas, não tem quando a gente fala em português seu idiota, seu burro? Então, esse seu, 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 taranã e o adjetivo, a gente vai falar you e o adjetivo em inglês, como nesse exemplo. You idiot. Seu idiota. A segunda forma é com essa palavra aqui, stupid. Repete comigo. Stupid. Tem que ter esse T. Stupid. Stupid. Stupid é o nosso estúpido. Digamos assim. Eu acho uma palavrinha um pouquinho forte. Então, vamos usar como idiota mesmo. O que é que a nossa palavra está dizendo? Acredite em mim. Confie em mim. Acredite. Eu não sabia que você era tão estúpido, tão idiota. Perceba que nessa frase aqui de exemplo, eu falei that stupid. Então, quando eu quero falar, nossa, essa casa é tão grande, nossa, você é tão idiota, a gente vai usar esse, esse tão vai ser o that. Por exemplo, não sabia que você era tão idiota. I didn't know you were that stupid. Ou então, uou, essa casa é tão grande. Uou, this house is that big. Essa casa é tão grande. Então, esse that é o tão e o adjetivo. A terceira forma de estar falando idiota em inglês é essa palavra aqui. OBS. A gente não pronuncia o B dessa palavra, tá certo? O B é como se ele quisesse sair, mas ele não sai. Eu costumo falar isso. É uma letra que quer sair, mas não vai sair. Então, diga comigo. Dumb. Dumb. Tá vendo? Ela quer sair, mas ela não sai. Ela tá lá entalada. Dumb. Se você for olhar no dicionário Cambridge Dictionary, vai estar dizendo que dumb é a mesma coisa que stupid. Que nesse nosso caso aqui, é tudo sinônimo de idiot. Então, exemplo. Are you dumb? I told you you can't come here. Bem britânico, né? Essa pronúncia. Então, é uma pronúncia mais americana. Are you dumb? I told you you can't come here. Então, o que essa palavra está dizendo? Você é idiota? Você é burro? Você é broco? Aqui no Nordeste, a gente usa essa palavra broco. Você é broco? Eu te disse que você não pode vir aqui. Então, dumb é um broco, burrinho, tapado. E assim vai. A nossa próxima forma é com essa palavra aqui. Moron. Moron. Diz comigo. Moron. Essa palavra aqui, se você for olhar também no Cambridge Dictionary, vai estar dizendo que moron é uma pessoa very stupid. Muito estúpida, muito burrinha, muito idiota. Então, exemplo. O que a nossa frase está dizendo? Aquele estúpido, aquele broquinho, aquele idiota bateu meu carro. Estou furioso. Então, mad é o furioso. Se esse vídeo já foi útil pra você até aqui, já deixa aí a tua curtida. E a nossa última forma é com essa palavra aqui, dope. Dope. Fala comigo. Dope. Dope também é sinônimo pra idiot, stupid e até mesmo uma pessoa silly, uma pessoa bestinha. Por exemplo, don't be that silly. Não seja tão bestinha, não seja aquele bestinho. Então, exemplo. Don't call me dope, you are. Don't call me dope, you are. Don't call me dope, you are. Então, o que essa frase está dizendo? Não me chame de imbecil. Não me chame de idiota. Não me chame de broco. Você que é. You are. Você que é. Se alguma dessas palavras foi nova pra você, me diz lá nos comentários, tá certo? Essas palavras que você aprendeu aqui, elas foram retiradas de um material gratuito que eu disponibilizo pra vocês. Então, se você quer pegar esse material e muitos outros e-books, livros em inglês e até mesmo curso gratuito de inglês, o acesso pra todas essas coisas vai estar lá na descrição do vídeo. Aproveita que é gratuito e bora aprender inglês mais e mais. Se esse vídeo foi feito pra você, compartilha com pelo menos um friend. And see you next time!